Fala aí galera, hoje eu tô aqui trazendo o hard reset do Note 3, você é bem simples tá, você vem aqui desligar, isso serve pra quando você perde a senha do celular aí tá, e não consegue mais iniciá-lo, você pressiona o volume mais, tá, o volume de volume mais, botão de desligar e o botão home, simultaneamente ao mesmo tempo tá, esse celular tá desligado tá gente, o meu já tá desligado aqui, então vamos lá, tá entrando no modo recover aí, tá, aqui galera, você vem aqui em whip data factor reset, vem yes delete a user data, depois você vem aqui em whip catcher partchunga, agora você clica em reboot sinal, e aí e aí e aí e aí e aí e aí esperar dar uma ligada aí tá, vai demorar muito e aí galera voltando aqui tá, o primeiro reboot vai dar uns 3 minutos por aí tá, como acelerou o vídeo aí vocês devem tá vendo muito mais rápido, você já pode clicar já, próximo, próximo, tirar wi-fi aqui mesmo, próximo, próximo, concordar com os termos e condições acima, pular, não, agora não, próximo, você coloca o seu nome tá, eu vou colocar o meu, pular e concluir, e aí e aí e aí e aí fazer backup e fazer backup e redefinir o sistema, restaurar o padrão de fábrica, zerar dispositivo, tá, eu vou clicar aqui, eu acho que depois ainda vai aparecer alguma coisa, tá, não sei ainda, e é só isso galera, se você gostou do vídeo dá um like, se inscreva no meu canal, e curta nossa página oficial no facebook, e visitei diariamente o nosso site, tá, e também baixe o nosso app, tá, então, valeu!